Oi gente, tudo certo? E recém-separada, a Andressa Horashi engata em romance com um gringo. A ex-vice Miss Bumbum, Andressa, já fez a fila andar. Pois é, mesmo durante sua separação com Maído Thiago Lopes, a loira encontrou alguém para conhecer melhor. Em seu canal do youtuber, ela contou que conheceu Adonai, um rapaz argentino em Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde está passando carnaval na casa da amiga Rebeca. O sortudo é amigo da anfitriã. Sincera, a ex-fazenda disse que o jovem está ajudando a esfriar a cabeça durante um momento turbulento de separação. Conheci uma pessoa super legal que também está ajudando nessa fase de esparecer minha cabeça. Porque, gente, vou ser sincera, eu não estou legal com tudo que está acontecendo com o fim do meu casamento, com o fato de não estar com o Leon. Em seguida, ela deixou claro que as coisas ainda não estão sérias, mas que já está caidinha pelo rapaz. Eu conheci um amigo da Rebeca, que é um amor, o Adonai. Ele é argentino e está me fazendo super bem. Ela disse que não é um namoro. Agora, tudo ettinho. Eu acho que acho號o. Só praọnça. Até a próxima. Inhalia, estamos vendo? Agora, você vai começar na verdade?